De acordo com o Manual das Normas do Serviço Notarial e de Registro de Tocantins, as certidões deverão ser fornecidas em papel de segurança padrão e, mediante escrita que lhe permita a reprodução por meio reprográfico ou outro processo equivalente, vedado o uso de impressos não oficiais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 308. As certidões deverão ser fornecidas em papel de segurança padrão e, mediante escrita que lhe permita a reprodução por meio reprográfico ou outro processo equivalente, vedado o uso de impressos não oficiais.